O Jean Mota pode sair do Santos e aí ressuscita a história Paulo Henrique Granzo de volta à Vila Belmiro. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de falarmos de Santos, quero dizer que esse vídeo aqui tem o apoio do jornal Diário do Litoral, nosso querido DL. E você pode acompanhar esse vídeo aqui e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. Os números comprovam, acesse diariodolitoral.com.br e assista esse vídeo e tantos outros. Esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, o Rei do Café, onde você só encontra café de alta qualidade. O Rei do Café trabalha com café 100% arábica, gourmet e especial, peço seu pelo delivery, reidocafé.com.br. O Santos pode perder o Jean Mota, um dos jogadores mais importantes para o esquema do técnico Fernando Diniz. Eu sei que é difícil falar isso, existe muito preconceito em relação ao Jean Mota, mas ele fazendo essa função de segundo homem de meio campo, tem ido muito bem na temporada 2021, é titular absoluto com o Fernando Diniz, recebeu uma proposta do futebol turco e vamos aguardar para saber se o Santos vai aceitar ou não. Não tenho informação dos valores, mas vamos ver se o Santos aceita ou não essa proposta e libera o Jean Mota. O Jean Mota, o caso dele, está ligado ao caso do Paulo Henrique Ganso. Por quê? Eu apurei que se o Jean Mota sair, o Santos pode reabrir negociações para tentar a volta do Paulo Henrique Ganso. O problema é a pressão. O Santos enfrenta a pressão de conselheiros, ex-dirigentes, pessoas que não querem o Ganso de volta na Vila Belmiro. Mas abre-se uma vaga no meio campo. Hoje já não há mais possibilidade para o Ganso, porque tem o Alisson, tem o Jean Mota, tem o Pirani, tem o Camacho, o Sanches também está voltando, então não faria muito sentido trazer o Paulo Henrique Ganso. Mas eu já apurei isso, que caso o Jean Mota seja negociado, o Santos vai tentar mais uma conversa com o Paulo Henrique Ganso, a pedido mais uma vez do técnico Fernando Diniz, tá bom? O que você acha, você, torcedor santista, vale a pena trazer o Ganso? Vale a pena abrir mão do Jean Mota? Você acha que o Santos tem que aceitar a proposta e liberar o Jean Mota? Agora, deixe seu comentário aqui embaixo, tá bom? Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações e dar uma olhada no clube de membros do Café do Setorista, seja membro, tá? São quatro planos, cafezinho, café, cafezão e café especial. Dá uma olhada nas vantagens e vem ficar mais perto de mim aqui, vem tomar um café comigo. Até o próximo vídeo, valeu!